Música Ensinou Jesus a seus discípulos Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas Como viver esse evangelho no dia de hoje? Jesus ensinava coisas muito simples Cada próximo que encontro durante o dia Devo tratá-lo como gostaria de ser tratado por ele Eu gostaria de ser acolhido com alegria? Então, começo acolhendo com alegria Gostaria de ser respeitado, escutado, valorizado, estimado, elogiado Tudo isso faço meu próximo Gostaria de contar com a sua amizade? Faço-me seu amigo Gostaria de ser lembrado que rezasse por mim? Vivendo isso, a minha vida se torna um paraíso Música 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 Música